Fala família JTEC Phone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso ao microfone do seu celular Dentro do aplicativo Instagram Então eu vou mostrar como você está ativando novamente essa opção Bom, o que é que você vai fazer aqui no seu iPhone? Você vai vir até em ajustes ou configurações, seleciona essa opção Logo após isso você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo Instagram Vai selecionar o mesmo Em seguida vai aparecer todas as permissões de funções que este Instagram disponibiliza dentro do seu iPhone Então aqui vai ter a opção de microfone Como vocês vão estar observando vai estar desligado Que vai estar para o lado esquerdo Vai estar branco e cinzento Então o que é que eu faço para ativar? Aperto do lado direito e quando estiver verde já vai estar ativado o meu microfone aqui dentro do meu celular Para estar realizando gravações e também para estar enviando áudios Então é uma função simples que o Instagram disponibiliza aqui dentro das configurações do seu celular Para você estar resolvendo Então no mais era só isso Espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for pedir muito se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação E deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal